Olá, você que acompanha o meu canal no YouTube. Hoje nós vamos conversar aqui sobre a quinta questão do IMME 2013, da segunda fase, da parte aberta. Considere Z1 e Z2 complexos que satisfazem a equação. Você tem aqui uma equação de segundo grau, x² mais Px mais Q igual a zero, equação de segundo grau em x, onde P e Q são números reais diferentes de zero. Sabe-se que os módulos de Z1 e Z2 são iguais e que a diferença entre seus argumentos vale α, onde α é diferente de zero. Determine o valor do quadrado do cosseno de α sobre 2 em função de P e Q. P e Q são essas constantes que aparecem aqui na equação de segundo grau. Quando você fala de números complexos, que são raízes de uma equação polinomial, vem à sua mente o teorema das raízes complexas. Ele diz que se um número complexo é a raiz de uma equação polinomial com coeficientes reais, que é o que nós temos aqui, P e Q são números reais, então, o conjugado dele também é a raiz da equação. Como nós temos aqui uma equação de segundo grau, tem, portanto, apenas duas raízes, então, uma é o conjugado da outra pelo teorema das raízes complexas. Evidentemente, elas possuem módulos iguais, né? Sabe-se que os módulos de Z1 e Z2 são iguais. Por quê? Porque Z1 e Z2, um é o conjugado do outro. Então, o módulo deles é igual, porque o módulo é o quê? A raiz quadrada da soma dos quadrados da parte real e da parte imaginária. Você tem um menos aqui e aqui um mais, mas isso não faz diferença porque vai ser elevado ao quadrado. Então, esses dois módulos são iguais, eu chamei aqui de ρ. Todo número complexo tem associado a ele um argumento, né? Eu chamei de θ1 o argumento de Z1 e θ2 o argumento de Z2. Desejamos calcular o cosseno de α, onde α é θ1 menos θ2, certo? Porque ele diz aqui, a diferença entre seus argumentos vale α. Então, α é θ1 menos θ2. Ou θ2 menos θ1 não faz diferença porque eu estou querendo calcular aqui o cosseno. O cosseno é uma função par. Mas o que ele pede, na verdade, é o quadrado do cosseno de α sobre 2. Eu disse aqui que desejamos calcular o cosseno de α porque, sabendo o cosseno de α, você encontra o quadrado do cosseno de α sobre 2. Para chegar nessa fórmula aqui, você pega, sabe o quê? A fórmula do cosseno de 2x, cosseno ao quadrado de x, menos seno ao quadrado de x. Substitui seno ao quadrado de x por 1 menos cosseno ao quadrado de x, utilizando a relação trigonométrica fundamental. E depois, substitui x em todo canto por quanto? E vai dar certo. Está bom? Exercício você chegar nessa parte aqui. Eu vou apenas comentar aqui a organização da resolução da questão. Bom, já que z₁ e z₂ são raízes da equação de segundo grau, a soma dessas raízes, que, no caso, quando cancela aqui, mais b com menos b e dá apenas 2a, é menos p. Por quê? É menos b sobre a. O b, no caso, aqui é p, então, menos p. E daqui, dessa igualdadezinha, a gente descobre que o a é menos p sobre 2. Beleza? A gente vai utilizar isso. E também o produto das raízes z₁ vezes z₂, que, no caso, é a ao quadrado mais b ao quadrado, o mesmo que tem aqui, é q. Ok? Porque é c sobre a, né? C sobre a. O produto das raízes é c sobre a. O c aqui é q, o a é 1, então, apenas q. É legal aqui que o produto das raízes, como você tem dois números complexos, um sendo conjugado do outro, né? a mais bi vezes a menos bi, dá o quê? a ao quadrado mais b ao quadrado. Bom, por outro lado, temos o seguinte. Como o z₁ é a mais bi, quando você estuda a forma trigonométrica de um número complexo, você vai ver que o cosseno do argumento desse número complexo aqui, ó, a mais bi é o quê? a sobre ρ e o seno é b sobre ρ. Da mesma forma, para o z₂, certo? Você vai ter a sobre ρ e menos b sobre ρ, porque é a parte aqui imaginária. Você calcula o seno e o cosseno. Isso aqui a gente aprende a fazer estudando a forma trigonométrica de um número complexo. Aqui eu apenas apliquei. Sabe por quê? Porque eu estava interessado em calcular aqui o cosseno de α para jogar nessa fórmula, né? E resolver a questão. Então, o cosseno de α, como α é θ₁ menos θ₂, bom, apliquei cosseno de um lado e do outro aqui, ó. Cosseno de α é o cosseno de θ₁ menos θ₂. Aí fica cosseno θ₁, cosseno θ₂, mais, né? Porque quando aqui é menos, aqui é mais no cosseno. Então, seno θ₁, seno θ₂. E esses valores já estão todos aqui, ó. Quase do jeito que eu queria, porque aqui, na verdade, você tem aqui relações com a, b e ρ. Mas a gente já sabe que o a a gente pode pôr em função de p. E a² mais b² é q. Então, manipulando aqui essas informações, a gente pode combinar as duas coisas e acabar encontrando o cosseno de α em função de p e q. Substituir aqui e colocar esse cara em função de p e q também. E é isso que eu fiz. Ó, cosseno de θ₁ está aqui, ó. α sobre ρ. Cosseno de θ₂ está aqui, α sobre ρ. Seno de θ₁ está aqui, b sobre ρ. Seno de θ₂ menos b sobre ρ. Felizmente, a gente agrupa isso aqui, ó. Fica muito facinho, porque você tem aqui, ó, a² e ρ² no denominador. E aqui, ó, mais com menos, menos b² sobre ρ², né? ρ² também. Então, como essas duas frações, ó, a oriunda daqui e a oriunda daqui tem todas em denominador ρ², eu posso colocar numa só. O numerador vai ser daqui, vem a² e daqui vem menos b². Então, está aqui bonitinho. Porém, ρ², o que é? Olha, olha para cá. ρ² é a² mais b², né? Basta levar o quadrado aqui dos dois lados. ρ é o número positivo. Então, você tem que o cosseno de α é o quê? a² menos b² sobre a² mais b². A gente quer pôr o cosseno de α em função de p e q. Para substituir aqui, ó, o cosseno de α já em função de p e q, aí o quadrado do cosseno de α sobre 2 vai ser posto em função de p e q. a² mais b² é q. A gente tinha observado daqui. E aqui a gente precisa de um artifício, ó. O b², eu substituí por q menos a². Daqui, ó, b² pode ser substituído por q menos a². Por que eu não fiz ao contrário? Por que eu não peguei e substituí o a? Coloquei aqui a² igual a q menos b². Sabe por que eu não fiz isso? Porque eu quero pôr todo mundo aqui em função de p e q. O a, eu já tenho como escrever em função de p, ó. Bem aqui, ó, menos p sobre 2. Só que o b, eu não tenho como escrever diretamente. Eu precisaria substituir o a para jogar aqui. Então, eu achei melhor fazer o seguinte. Aqui onde tinha b², eu substituí por uma expressão envolvendo q e o quadrado de a, né? Que está aqui. Aí, o quadrado de a é quem? O quadrado disso aqui, né? A gente já tinha descoberto aqui a em função de p. Beleza? Bom, mas vamos com calma. Daqui para cá, ó, nessa igualdadezinha, o que eu fiz foi o seguinte, ó. Menos com menos mais. Então, a² mais a², 2a² está aqui. Menos q. Está aqui. Para ficar todo mundo em função de p e q aqui, só basta substituir o quadrado de a. Ora, o quadrado de a, já que o a é menos p sobre 2, vai ser o quê? p² sobre 4. Então, a gente tem 2 vezes o quadrado de a, então, 2 vezes esse valor aqui em azul. Essa fração aqui, ó, já está toda em função de p e q, né? Só que para ficar mais bonitinho, eu peguei e multipliquei aqui todo mundo por 2. Em cima e embaixo, ó. Aí, ó, 2 vezes 2, 4. Simplifica com esse 4, porque é só p². E 2q está aqui, 2q está aqui. Separando essa fração em duas, né? Já que o numerador aqui é p² menos 2q, eu posso separar em duas frações. Uma com p² sobre 2q, né? Que está aqui. E a outra, 2q sobre 2q, que dá 1. Então, o cosseno de alfa é p² sobre 2q menos 1. O cosseno de alfa posto em função de p e q, agora é só substituir aqui e a gente concluir a questão. Bom, agora temos o quadrado do cosseno de alfa sobre 2 é igual a 1 mais cosseno de alfa sobre 2. Só que o cosseno de alfa, a gente já encontrou aqui nessa linha, é p² sobre 2q menos 1. Está aqui. Ora, mais 1 menos 1 cancela. Repetindo a primeira e multiplicando pelo inverso da segunda. A segunda é quem? 2 sobre 1, né? Fica 1 sobre 2. Aí, 2 vezes 2, 4. Você tem aqui o quadrado do cosseno de alfa sobre 2 é p² sobre 4q, não é? A questão pede que você determine o valor do quadrado do cosseno de alfa sobre 2 em função de p e q. Ora, em função de p e q, esse valor é p² sobre 4q. Qualquer dúvida que você tiver a respeito dessa questão, como sempre, você pode utilizar os comentários e eu vou procurar responder quando eu tiver tempo. Está certo? Qualquer dúvida mesmo. Sabe, aqui eu omiti vários pequenos passos. Porque, devido à complexidade da questão, se eu fosse explicar cada pequeno detalhe, esse vídeo ia ter muito tempo. Então, pela praticidade, eu expliquei aqui a ideia geral de resolução da questão, né? Essa é a minha ideia de resolução da questão. Eu vou deixar na descrição desse vídeo um link para a resolução do site Rumo ao Ita. A gente fica por aqui. Se esse vídeo lhe ajudou, por favor, clique em gostei, né? Ajude aí o canal. Um abraço e até a próxima. Tchau!